Música 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 Aplausos Dona a luta mais, dona a luta mais, porque Leonardo Dona a luta mais, 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 Porque Deu um fuliro, fulHO de umri Bye Booking Puteira Pra se te davar num animado e na mesa Que revealing da TV Somado Vira, covados, Pau, raste, cheque I куда mi toda matas, então cheque Da futebol e da futebol da pistola do seu Arrepio opiou, e diz o que? Eu disse pra mim, e diz o que? Nada, 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 nada Obrigada! Nada, 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 nada Nada, 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 nada Se inscreva no canal.